Música Hoje começaremos a estudar a parte profética de Daniel. A parte essencialmente profética vai dos capítulos 7 a 12. E nesta semana vamos estudar o capítulo 7 do livro de Daniel. E qual é a característica deste capítulo? Este capítulo, amigo ouvinte, apresenta uma visão de Daniel em que ele vê quatro animais subindo do mar grande. E depois desses quatro animais surge um outro poder, um chifre pequeno e você vai perceber que existe uma ligação íntima de Daniel 7 com Daniel 2. Só que em Daniel 7 a profecia do capítulo 2 é ampliada. No capítulo 2, os diferentes metais que compunham a estátua do sonho de Nabucodonosor correspondiam a Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Pois essa mesma correspondência está no capítulo 7, só que agora não através de imagens de metais, mas através de animais. Então você vai perceber que os animais de Daniel 7, o leão, o urso, o leopardo, o animal terrível e espantoso, representam sucessivamente Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Porém, há uma ampliação de alguns detalhes no capítulo 7 e no capítulo 7, depois do Império Romano, surge um outro poder chamado de chifre pequeno. Então você percebe que o capítulo 2 e o capítulo 7 se correspondem, porém existe uma recapitulação do capítulo 2 no capítulo 7, porém com alguns detalhes a mais para a nossa informação e compreensão das profecias. Outra coisa interessante, você percebe que no capítulo 7, depois do surgimento do chifre pequeno, instaura-se um juízo no céu. Com qual propósito? Condenar o poder representado pelo chifre pequeno e dar o reino eterno aos santos. Vamos ver que esse é o chamado juízo pré-advento e que tinha hora marcada para começar. Então, amigo ouvinte, o estudo de Daniel 2 e Daniel 7 é muito enriquecedor para você ampliar a sua compreensão das profecias e para você ter certeza de que a Bíblia não é um livro simplesmente humano. A Bíblia é um livro sobrenatural, porque descreve a história por antecipação, nos mostrando que Deus não adivinha, mas que Ele sabe. Ao estudarmos Daniel 7, você vai perceber claramente que o método correto de interpretação das profecias é o método historicista por recapitulação. Ou seja, o método historicista apresenta Deus atuando no passado, no presente e no futuro. E Deus pode recapitular profecias anteriores para ampliá-las e reforçar ainda mais a nossa compreensão. Então, acompanhe o estudo desta semana de Daniel, capítulo 7, porque você vai aprender coisas impressionantes. Você tem uma oportunidade de ser membro deste canal e fazer parte de um grupo especial de alunos que está recebendo lives mensais, seminários gratuitos, estudos. Pessoas que querem estudar a Bíblia de forma diferente estão se tornando membros, assinantes do canal. Então, faça essa assinatura. Você tem muita coisa boa a receber, seminários gratuitos, lives, respostas a dúvidas, eu posso ter uma interação mais pessoal com você. Então, toque no botão ou clique no botão, seja membro e você vai ver as condições e as vantagens de fazer parte do nosso canal como assinante. Muito obrigado por sua companhia, um forte abraço e até amanhã.